Boa tarde, pessoal! Boa tarde, pessoal! E aí, eu fiz uma filmagem aí e eu sei o que aconteceu lá, que ela tem umas configurações. E eu coloquei no... Ela tem multipontos, tem ponto e tem fixa, alguma coisa assim. Eu não sei o que foi que eu vou atirar, porque eu coloquei em ponto. Aí, ela ficava filmando escuro, quando eu passava em algum bar, de algum lugar, ela ficava claro. E aí, eu estou indo para Guarulhos. Foi no Lapa Guarulhos, só que... E aí, não estou indo para Guarulhos, porque é Raquel Shopping. Tá, é péssima, muito ruim. Tem um trecho lá que desceu o barranco, ela tá toda lameada, cheia de barro. E aí, eu dei uma lavadinha aqui no Gardeninha. E aí, eu não queria, né? Se eu ia o bichinho de novo, né? E aí, eu vou aqui... Subi aqui... Aí, não, ela tá indo para aqui, não. Agora já era. Agora já é, ó. É só para testar mesmo. Bom, vou subir aqui, vou... Vou pelo Beco. Eu vim sair lá da cidade de Iradense, em vez de eu pegar a esquerda para ir pela Ragué, pegar já para o Pesco, eu peguei a direita, vim no sentido Goianazes, aí eu saí aqui nessa saidinha, essa saidinha eu corto aqui por dentro, aqui, desses predinhos, aqui nos Cosmocolites, aqui, nesse lugarzinho aqui. Né? Então, e aí... É um lugar que ninguém trafega aqui, lugar meio deserto, pela tanta visão de amor, mas... Aí, ó. A estradinha é boa aqui, ó. E é rapidinho, eu chego lá. Só que a noite, eu me perdi duas vezes aqui. E a farmácia xerri, ficou assustada. Eu? Não, assustadinha, pode dar xerri, né? Não tô assustando com nada. Nada na minha vida. Arrudinha, ó. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo que vem na minha vida, que é a luta agora. Então, aí é o seguinte, eu tô marcando tudo aqui. Pra mim não se perder mais, porque parece que nós estamos no interiorzinho aqui, ó. Mas, na realidade, nós estamos no conjunto José Bonifácio. Conjunto não, aqui faz parte do José Bonifácio, mas não é um conjunto, né? Não faz parte, mas não é. É, aguardando, rolando, e, no ano que eu comecei a filmar, eu tinha acabado de calibrar meus pneus, isso é o que tá acontecendo. Eu calibro os pneus, aí eu rodo, final de semana, quando é no final de semana que eu vou pegar o carro, e os pneus estão descalibrados, tem que ir para onde os pneus da frente. aí eu vou ter que, isso tá nóis, isso não é um buraco, isso é uma cratera. Eu vou ter que levar no boacheiro, pra ver o que que tá acontecendo. Se pneu tom, bala, tá tudo ok, tal, não sei o que, as pneus não tem câncer, as pneus sem câmera, não sei por que que tá descalibrando desse jeito. Então, a paradinha aqui é essa aqui, se você não sabe, vem por aqui, se perde mesmo. Mas aqui, corta um caminho, pra chegar em Itaquela, lá na Jacupesco, eu vou sair lá na Jacupesco, aqui nesse caminhozinho aqui. O que é isso, o Senhor? Cadê o Senhor? Alô, Enhäter de Deus. Pois. É uma cratera, eu, hein? Meu Deus, estamos aqui no Robo all over there. Eita, aí, o que que acontece? Gentileza, né? Sempre bom no peeledito, né? Eu segurei ali, com o cara, avipo, porque eu vi que o outro tinha acelerando, e a gente ia ter até uma freadinha. E aí, vamos deixar, Aqui é o Beco, ali nós passamos ali o cemitério do Carmo, aqui ó, ficou aqui um pouquinho pra trás, aqui é o Beco, a melhor feijoada é de São Paulo, aqui é onde o pessoal vem fazer motocross, comer uma feijoada, aí a noite tem uma música ao vivo, aí quem já viu falar do Beco no Samandieck, ó, se quiser vir um dia aí comer uma feijoada aí, assistir um motocross aí, é aqui nessa paradinha, hein, vamos ver o estradinho aqui de beco aqui. Mas aqui tá, ouça, estradinho, tem uns buracos aqui, acho que na noite é bom circular aqui, vamos ver, vocês viram aí que tem uns buracinhos aqui nervosos, hein, eu vou ter que passar Eu vou ter que passar pra lá, então eu vou por aqui, tudo bonito Digo, vou, tipo, eu vou, por aqui, eu vou, por aqui, eu vou, por aqui, eu vou, por aqui, eu vou, por aqui. Estou rolando aí mesmo, a gente vai rolando a tela dela Rádio? Acho que a semana pega a tela dela, eu vou rolando a tela Quem? Vai, vai Que bom? É o Mário do Ricardo Vai lá pra onde? Vai lá pra cima São sete? Pode ir em casa agora E aí, e aí? Olha aqui O Maurício ficou com ela e ele ficou rolando Com a tarde O Maurício O Espírito a mim tá em ti Cantando o passado que se perdeu O Espírito a mim tá em ti No tempo é em meu coração Pois é, então aí aqui nós já estamos em Itaquera Vamos lá direita aqui, com a gente lá Bonifácio Você seguindo em frente ali Porque nós mostramos o que acontece, foi ali na frente ali Aí você seguindo em frente ali Eu vou indicar ali Você vai lá pro estado do Corinthians Aí vai, vai, vai Vou te falar, olha o que o cara tá fazendo Olha o que o cara tá fazendo Você tá vendo aí, né, pessoal? O cara pensa que o cara tem um carro ali 2.0, não sei mais o que É, que lindo, vou te falar, viu? É de lata também, viu? Não é de aço, não é Então, ó Seguindo em frente aí, onde tá esses prédios aí, na frente É São Teodoro Aí vai sair lá no metrô de Itaquera Vai sair lá na estrada de Itaquera E já dá acesso ali pro metrô de Itaquera E estádio do Corinthians Pegando, ó Fazendo retorninho, pegando a esquerda Voltando, vai pra sentido São Mateus E sempre eu venho de lá, né, pra cá E aqui à direita vai sentido Rodovia aí com cena Barulhos E eu vou dar uma passadinha ali pra pegar minha sobrinha, Milena Pegar um pedacinho aqui da Jacu Depois eu vou sair Subir lá em cima, né Professor Brito Machado De Carvalho Lucieninha na pegada Eu caí de mim aqui, mãe Opa, 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 opa Segura a vitão Segura a vitão Aí, irmão, pega aqui, ó Jacu Pêssego Anelo de área Nova Trabalhador Um monte de nome Aceleradinha no Gardelinha pra ele ficar desperto aqui Vamos lá, Gardelinha, só empata, hein Vixe, acertei aqui Passei Agora ele tá na estrada, né, Gardelinha Eu sei, né, Gardelinha A gente tá na estrada Eita aí, Gardelinha Beleza Agora eu vou subir aqui à direita aqui Que eu vou lá buscar minha sobrinha Que ela vai com nós Vai pra Guarulhos A gente também vai congregar E eu vou parar esse vídeo por aqui Valeu E então nas paradas Fui Tchau 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 Tchau